Ellen, obrigada por ter vindo, querida. Eu te agradeço. Primeira vez que você vem. Primeira vez. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, ela é super fofinha. É. E fácil de encontrar, né? Nós. Muito fácil de encontrar. A gente sempre vê nos sacolões, nos supermercados. E olha só, gente, é uma porçãozinha individual. Você nem precisa comer muito. Come a sua, fica com vergonha de comer mais uma, né? Pedi mais uma, mais uma. Então, você come. E aí, o que que faz? Primeiro passo, Ellen. É. Ela, eu abri, tirei as sementes e coloco no forno 15 minutinhos, só pra ela poder já ficar toda uma sinhinha e cozinhar. Sem nada. Sem sal, sem nada. Não, só com um azeitezinho. Ah, um azeitezinho. Pronto. É, e aí depois vai mais pra montagem, que é o frango desfriado com açafrão, né? Eu fiz um molho bechamel, um molho caseiro de tomate, e eu vou refogar o talharim de repolho no azeite, pra gente poder fazer a montagem. Tá, mas você vai ensinar só a montagem? Você trouxe tudo pronto? Eu trouxe tudo pronto. Pois é. Então, aí você explica pra gente como que você faz os molhos, por favor. Molho bechamel, molho branco, marido, as pessoas sabem fazer, mas só falar como que você fez o frango, como que você fez o molho. Tá, não, tranquilo. É, o molho com o leite desnatado, as poções de manteiga, só os 150 gramas de manteiga, requeijão, cinco colheres de requeijão, e diluído, duas colherzinhas de maizena. Então, no fogo, até pegar o ponto de engrossar, tá? Esse molho caseiro de tomate é uma receita meio aqui de família. Então, é tomate, cebola, pimentão, panho no azeite, e vou deixando ele refogar, depois no liquidificador, mais nada. Ele não tem nenhum condimento a não ser orégano. Ah, tá. E aí você tempera com o sal que você quiser. Com sal, é, sal rosa. E deixa ele refogar um tempinho. É, refogando pra ele poder ficar apurado, né? Só pra apurar. Tá, beleza. E aí, agora, o talharim de repolho é legal, é diferente, né, gente? Talharim de repolho. Você fala assim, talharim, você lembra da massa, né? Só que é o repolho cortado, mas grosseirinho. Cortado e tiras, né? Pra ficar o tipo modelinho de talharim mesmo. E aí, eu só vou refogar ele com azeite, vou pôr um pouquinho de sal rosa, e... Assim. Maravilha. A pessoa, se não gostar muito de repolho, pode fazer com a abobrinha. Não, aí pode. Eu tenho talharim de abobrinha, o espaguete de abobrinha, de cenoura, ou aí também a massa integral também. É, verdade. E aí você pode fazer uma outra versão, que não seja light, ou uma carro talharim comum mesmo, né? O integral é sempre melhor, né? É, mais saudável, né? Você refogou o frango com açafrão. Tá, com açafrão. Só isso, cozinha normal. Só o temperinho, cozinhei, desfiei, né? O desfiado tradicional, e refoguei ele no azeite com a salsinha. E o açafrão. Sim. E lembrando, né, gente, que a cúrcuma, né? O açafrão, eles são muito bons pra saúde. São anti-inflamatórios, né? Quando você utiliza dele sempre e tudo, ele tem esse papel de ajudar aí a não inflamar o seu corpo e não causar dor, que é o nosso assunto do programa de hoje. Se você chegou agora, ligou a TV agora, então, a gente vai falar sobre isso no programa daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre dor. Você sente alguma dor? Tem gente que já sente uma dor que acha que é crônica, que nunca mais vai parar de sentir essa dor. Será que existe uma dor incurável? Será que toda dor é ruim? Ou a dor pode ser uma coisa boa, porque vai te alertar? Existem doenças, infelizmente, que são silenciosas, não é? Aquelas que você não sente nenhuma dor e quando descobre, aí a coisa já tá mais pra frente, por quê? Porque não teve a dor pra te avisar. Então, a dor, ela pode ser uma amiga em algumas vezes. A gente vai conversar tudo isso hoje com dois profissionais super competentes que estão aqui hoje pra nos ajudar a desvendar os mistérios da dor aí. Eles já estão ali na sala esperando, o William vai mostrá-los. A gente tem o neurologista, tá aqui com a gente. e... e o kiropraxista, tá? A gente tá querendo saber cadê o TP. Doutor Rodrigo Vilela e o Ever... Evergisto. Mas que nome difícil. Seu nome é de onde? É grego. É grego. É bem que eu imaginei. Significa conciliador. Ah, que lindo! Conciliador. Nossa, eu fui na Grécia, na minha lua de mel. Você já voltava, fazer 24 anos agora. Passa rápido, né? Bom, você só colocou o azeite e refogou o reforço. E ele vai ficar mais al dente. É, e deixar ele só dar aquela pouca murchadinha mesmo pra poder fazer a montagem do prato. Tá bom, tá? Então, isso aí. Vou deixar o pessoal anotar a receita. É, vou deixar o pessoal anotar a receita enquanto acaba de chegar um pouquinho aí. Tá, ela aí. Tá só, aí, tá bom. Receita na tela, pessoal, pra você fazer essa delícia super saudável e fácil. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, tá no ar aí essa belezura. Olha só, gente. Imagina esse quentinho assim, né? Bom demais. Ela prepara aqui, tá preparando pra gente, terminando já, né? O repolho, ele vai quente mesmo na abóbora. Já. A abóbora sai do forno, a gente já recheia. Já recheia ela. Ela volta pro forno pra gratinar ou não? Pra gratinar. Aí põe no forno uns 5 minutinhos pra questão do queijo mesmo, derreter, porque já tá tudo quentinho. então é só gratinar o queijinho e pronto. Ela vai, vai sim, Mari. Ela só tá esperando ali. A Mari tá falando aqui no meu ouvido pra você rechear. Eu falei, não, ela vai rechear, ela só tá esperando o repolho chegar. Já posso? É só você? Pode, pode. Você colocou o repolho embaixo. É, aí eu põe o repolho, vou fazer uma caminha, tá? Aí, pessoal, e aí, gente, os homens aí, ó. Comida boa, gosto dessas comidas assim, que os homens só gostam de carne, de doce, aí sobra tudo pra mim, essas delícias que eu amo. Agora, Helen, essa receita, claro, pode fazer, né? Tá. Eu te pergunto, você pode fazer. Aí você vai colocar o molho aí. Isso. Aí eu vou colocar o molho. Também uma sugestão, de repente, se você não quer fazer com a abóbora, não tem abóbora aí, pode fazer, né? O frango, coloca o frango aqui em cima também, tem abóbora. Mas, ah, essa abobrinha é muito charmosa. Com a abóbora normal, a abóbora normal, pode fazer um molho, digamos assim, né? Pra abóbora normal. Pode fazer ela grande, né? Aquela abóbora grande, pra coletivo, que aí você pode repetir, sem ficar sem graça. O recheio pode variar, pode pôr camarão, né? Camarão é bem famosa, né? É. Pode pôr o mediterrâneo de bacalhau, também, que fica muito bom. Os vegetarianos também podem rechear com tofu, com queijos. Outros legumes também, né? O molho branco. Delícia. Ai, molho branco. Gente, colocou o frango. Eu coloquei o queijinho embaixo. Ah, você colocou o queijinho embaixo, o frango, o molho branco, vai colocar o requeijão, né? Molho branco aqui. E agora, eu vou colocar a mussarelinha, pra que ele tira. E aquele requeijão ali? Aquele requeijão, ele foi usado no molho branco. Ah, tá. Então você não coloca ele aqui? Não. Ok. Aí vai gratinar uns 5 minutinhos. 5 minutinhos. Só pra dar... Cheirinho verde. Linda. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.